E de TV, primeira em tecnologia HD 3D. Atenção gente, homicídios em Natal e no interior do estado marcam a noite de ontem, vejam. Os casos das mortes, execuções, homicídios que vem acontecendo em Natal e região metropolitana parece não ter soluções. Três casos deram entrada no Instituto Técnico e Científico de Polícia, o ITEP, durante as últimas 24 horas. Dois deles morreram a caminho do hospital. Um caso na Praia da Redinha, na zona norte de Natal. O segundo caso veio do município de Macaíba, do hospital Deoclésio Marques de Parnamirim. E o último caso aconteceu durante a noite de ontem, acaba de chegar ao corpo pelos peritos do Instituto Técnico e Científico no município de Santa Cruz. O agente funerário relata caso a caso. Veio um de Santa Cruz por arma de fogo, veio o nosso próprio Parnamirim, a mesma coisa, arma de fogo e veio um de Redinha também por arma de fogo. A violência está muito grande. Sem dúvida, parece que cada magia mais aumenta. Sem dúvida, cada magia mais aumenta. O contador de homicídios aparece de forma crescente. Vamos atualizar, Genésio. Eu tinha ontem 1.215. Com mais três. Vamos somar com três. Bota aí, atualiza, bota na tela aí o nosso contador. Pronto. 1.215, vamos com mais três. Para 1.218 homicídios no Rio Grande do Norte no ano de 2013. Porém, nós tivemos mais um há pouco tempo, é isso? Exatamente, na Avenida Boa Sorte, Zona Norte de Natal, a vítima trata-se de um jovem de 20 anos de idade, identificado como sendo Luan Esclay. Foi morto dentro de um mercadinho com oito tiros por dois homens em uma motocicleta. Sabe quem nos trouxe essa informação? Quem? O Jefferson que está aí no estúdio. Parabéns. É assim que se trabalha, que se dedica. É uma profissão muito desgastante, mas gratificante para qualquer profissional da crônica policial. Parabéns, Jefferson. Maravilha, obrigado, Jefferson, pela informação.